Música A forte chuva provocou muitos transtornos e alagamentos em Novo Hamburgo. Os motoristas que cruzaram a BR-116 no sentido interior capital se depararam com um rio embaixo do viaduto Ayrton Senna no bairro Primavera. O problema foi resolvido por volta das 9 horas da manhã quando uma equipe do DENIT limpou as Bocas de Lobo. O que a gente vê ao fundo é o cruzamento da rua 24 de Maio com a Vida Nações Unidas. Agora são em torno de 9 horas da manhã e está tudo completamente alagado. Inclusive a gente tem fila de carros, de motoristas que estão sendo surpreendidos pela quantidade de água e estão retornando porque não tem como passar. Música Além deste cruzamento, ao longo de todas as Nações Unidas houve alagamentos. Inclusive nas imediações da FENAC, situação que não acontecia desde que as obras de alargamento do canal do Arroio Luiz Rao foram concluídas. Música Houve ainda alagamentos nos bairros Industrial, Liberdade, no loteamento Quefas, além da Santo Afonso. Música No bairro Canudos, o Arroio Pampa começou a transbordar, deixando moradores e defesa civil em alerta. Música Aplausos Música 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 Música